Quarta etapa do Giro de Itália 2020. Nós tivemos a confirmação hoje do que já era esperado, o abandono de Guerra em Thomas, que caiu ontem em um acidente realmente ao acaso. Ele atropelou uma garrafinha, uma caramaiola, um bidon, passou por cima e teve uma queda que acabou sendo depois confirmada, na verdade hoje eles confirmaram que ele teve uma fratura na pélvis. Então você imagina o sacrifício e o sofrimento desse cara que ainda voltou, encostou no pelotão, chegou na última subida no Monte Etna, junto com os caras e aí levou apenas 10 minutos de atraso na etapa. Então esse cara realmente deve ter sofrido bastante e hoje decidiu abandonar, lógico, para melhorar a sua recuperação. E falamos em quarta etapa, o que aconteceu? É uma etapa que era meio que destinada aos Sprinters ou meio que não, depende de como passa a montanha. E Peter Sagan, o ciclista que está na batalha novamente, para ganhar uma etapa no Giro, seu primeiro Giro, ele colocou a sua equipe para trabalhar na subida, passando melhor que os outros Sprinters, mas alguns ainda conseguiram acompanhar. Porém, Arnaldo de Maré conseguiu, Elia Viviani passou próximo e depois botou seu time para perseguir e encostou. Enquanto isso, a corrida lá rolando, três caras escapados, passaram as premiações devidas da etapa, escapados, mas era questão de tempo até o pelotão recolher esses caras. E aí no final nós tivemos uma aceleração da FDJ, para não deixar os outros Sprinters encostar, porque qual que é a ideia? É selecionar o grupo, se tem os caras que são rápidos, quanto menos caras, menos concorrentes você vai ter no Sprinter. Então a ideia óbvia é deixar os outros rivais para trás. Abrir um gap, abrir um espaço, então é hora da equipe que tem um interesse em vencer a etapa, acelerar. E aí nós temos Peter Sagan como favorito, embora não seja um Sprinter tão puro, mas depois de começar etapas com montanha, passar montanha, o Sprinter acaba sendo diferente do que normalmente é, não é um Sprinter puro de velocidade, se é que você consegue me entender. Então no final dessa etapa nós tivemos um outro aclive também, um pequeno aclive, o que deixa um pouco mais difícil para os Sprinters, essa relação de botar toda a velocidade na chegada. E aí nós tivemos um Sprint muito disputado, ao final da etapa não sabíamos quem venceu, né? Tanto eu, com o meu olhar clínico, não consegui ver. Lógico, o pessoal da TV também não conseguiu distinguir. E eu vou mostrar aqui para vocês uma foto do Photo Finish. Photo Finish é um aparelho que fica atravessado na linha de chegada e ele vai filmar e tirar a foto dos ciclistas para dúvidas como esta, mostrar quem ganhou ou não. E por felicidade do francês, campeão francês da FDJ, Arnaldo de Maré, venceu essa etapa e Peter Sagan ficando mais uma vez em segundos. É o seu segundo lugar no Giro de Itália. Então está próximo da vitória, em terceiro lugar, David Ballerini, da Dick Unique Kickstep. Então foi uma chegada bem conturbada, bem justa, muito disputada, foi bem legal. Classificação geral, João Almeida ampliou a vantagem que era de 0 para 2 em cima de Jonathan Caicedo. Mas amanhã teremos uma etapa duríssima, com uma chegada praticamente ao alto, vai subir 22km e aí desce um pouquinho para a chegada. Então vamos ter diferença nas montanhas, uma etapa bem complicada para os ciclistas. Terceiro lugar, pelo Bilbao, quarto lugar, Wilco Kederman e quinto lugar, Harmi Vanhoek, da Loto. Nibale em sexto, Pozovivo em sétimo, então bem importante. Mas, falando em Peter Sagan, ele é o novo líder da classificação por pontos, vai portar a malha Ticlamino. Aquela camiseta cor Ticlamino, sei lá que cor que é, roxa. Então ele vai estar portando a camisa de pontos, segundo de Maré. Então amanhã ainda tem algumas disputas antes das montanhas, então teremos uma boa quarta, quinta etapa amanhã. Camisa de jovem também para o líder da competição, João Almeida. Líder de montanha, Jonathan Caicedo e por equipes de Kielnik Kickstep. Então esse é um breve resumo da quarta etapa do Giro de Itália 2020. Um Giro de Itália muito interessante, onde teremos muitas mudanças. Principais favoritos já estão fora da briga. Amanhã teremos mais uma rodada para saber quem quer vencer o Giro de Itália e quem não pode ganhar o Giro de Itália. Beleza? Então, para você que acompanha os nossos vídeos, clique em inscrever-se e ative as notificações para ficar sabendo de todos os vídeos que nós postamos. Esse é o nosso novo canal, Alex Arceiro da Atarô Esportes. É só chegar junto.